Vamos começar então, gente? Áudio valendo. Vídeo valendo. Foi! Sim, sou eu. Eu mesmo, Professor Palombo. Acho assim, depois de muito tempo de ter prometido que ia fazer um canal, fazer uns vídeos, aqui estou eu, cumprindo minha promessa. Antes tarde do que mais tarde, né, gente? E pra você que nunca ouviu falar no Professor Palombo, não se desespere. Isso aí tem conserto. E quando começa esse conserto, começa agora, logo após a vinheta. Então, roda a vinheta! Sou designer gráfico. Acho que desde sempre eu trabalho no ramo de comunicação visual. E desde o ano de 2011 eu leciono nos cursos superiores de propaganda e marketing, comunicação digital e design de interiores. Por um período da minha vida também trabalhei numa produtora. Foi uma época bem legal. Fizemos bastante coisa interessante na área de audiovisual, animação. Porque hoje eu estou aqui, ó, pra falar com vocês desse projeto que finalmente eu consegui tirar do papel. Durante muito tempo eu tinha esse plano, sempre comentava com os alunos. Acho que muitos de vocês falaram, meu, ele nunca vai pôr isso no papel, nunca vai gravar. Mas sim, chegou o momento. Espero aí que vocês gostem, que essa espera vale a pena. e hoje vai ser como se fosse uma aula inaugural. Eu tive bastante plano pra esse canal, separei bastante ideia, coloquei no papel, eu e minha equipe, inclusive assim, vou até pegar filmado do celular aqui, vou fazer um corte de filmado do celular, a equipe que tem me ajudado muito. Então eu queria que vocês conhecessem aí, recebessem com muito carinho, desse aquele abraço fraternal ainda nos nossos grandes companheiros e colegas aí de estúdio, que estão com nós no dia a dia aí, são eles. Patrick, nosso câmera, nosso editor, nosso faz tudo. Também não poderia dizer assim, a pessoa que faz aquele negócio acontecer, com pesquisa, indo atrás, buscando informação, fazendo contato, nossa produtora, roteirista, escritora, Madeleine. Madeleine é uma pessoa assim, incrível, meu. Quando vocês conhecerem Madeleine, e Patrick também, só vê que nossa equipe aqui, é uma equipe assim, de força, uma equipe que está aí para fazer acontecer. Eles tiveram várias propostas de emprego, de grandes redes varejistas, eles já tentaram contratar Madeleine e Patrick para ficarem em suas vitrines, como garotos propagando assim, tendo uma ênfase, recebendo um salário altíssimo, mas agradeço que eles confiaram aí no nosso projeto, estão junto com nós aí. Madrique e Patelaine, Madrique não, né? Patrick e Madeleine, aquele abraço, tamo junto. Acho que o canal faz parte de um projeto maior, e para dentro do canal aqui, eu vou falar o que eu tenho em mente, mas deixa aí comentários, sugestões, não que eu vá aceitar e nem seguir elas, tá gente? Mas deixa aí, que a gente vai trocando aquela ideia. E o primeiro aí que eu queria mostrar, o primeiro quadro aí, que vai inclusive ser o que vai estrear o nosso canal, queria comentar um pouco sobre ele, ele se chama Resumão. Resumão, acho que é a porta de entrada aí, para você que está estudando design, para você que gosta de design, e quer um start, o resumão acho que vai ser o lugar, onde você vai começar a entender conceitos, de cores, de formas. Gente, agradeço demais ter visto o vídeo até agora, de coração mesmo, fico muito feliz aí com a audiência de vocês, vamos dizer assim, e vou pedir para, com essa cara de pau, vou pedir de novo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, para receber as notificações, e compartilhar esse vídeo. Fui! Ô gente, vamos lá, vamos lá então, vamos começar a aula aí, beleza? Vamos começar aí gente, silêncio aí gente, vamos lá gente, o senhor chegou aí, vamos começar aí, vamos começar aí, pronto, posso começar? Difícil hoje hein?